Jesse olhou Bibi de longe e achou que era Leon e gritou Ei, Leon! Bibi se virou e falou Ok Jesse, vendo que era Bibi, falou Desculpe, Bibi, eu posso pegar o seu boné emprestado? Bibi emprestou o boné para Jesse e ela ficou muito feliz Enquanto Jesse ia indo embora, Bibi gritou Ei, Jesse! Você gosta do Leon, certo? Jesse ficou constrangida e disfarçou Não, ele é só um amigo Bibi disse Se você gosta dele, você pode ficar com o boné Jesse disse Verdade? Bibi, claro Jesse Oh, muito obrigado, Bibi, obrigado Bibi Ah, isso não foi nada E Jesse ficou muito feliz Algum tempo depois Oh, tá muito frio, disse Bibi Enquanto Sandy pensava Eu estou com muito sono Bibi olhou e viu Sandy bocejando com muito sono Abriu um dos seus olhos e ele já estava dormindo Bibi, lembrando que sua mão está gelada, tirou rapidamente do rosto de Sandy Oh, desculpe, a minha mão está muito fria, disse ela Sandy pegou a mão dela cuidadosamente Sandy pegou as duas mãos de Bibi e colocou em seus rostos Sandy disse Se isso faz sua mão ficar aquecida Completou ele Então está ótimo para mim E Bibi ficou mais apaixonada ainda Edgar chega na loja de presentes e pergunta para a louca do autólogo Quem é meu melhor amigo? Depois do emo revoltado pergunta de novo para a colete Quem é meu melhor amigo? Ele segura as mãos dela e fala Quem é meu melhor amigo? E ele grita Meu cachecol Então vemos uma batalha Vemos que é colete que está pensando nisso De repente há várias explosões E ela diz Ideia de fanfic Vemos Edgar voando e dizendo Colete, eu preciso de você Aonde você está? Tudo era a imaginação da colete Edgar está lendo as histórias no diário de colete E fica abismado Colete diz E aí, gostou da minha fanfic? Ele fecha o diário dela rapidamente Colete fala Ei Edgar, onde vai? Edgar diz Eu irei lavar os meus olhos com cloro Colete fica sem reação Em outro dia, colete diz Já estão disponíveis as novas pelúcias do Mr. P Não deixe de comprá-la sempre que visitar a Star Park Ela continuou E há diferentes tipos de Mr. P Há para todos os gostos Há o Mr. P enjoado Há o 53,3 mais enjoado E há o super enjoado Há o Mr. P tático Há o Mr. P madre mia E há também o enigmático e super tático Mr. P De repente, Edgar fala Com quem está falando, lunática? Não há nenhum cliente aqui Colete continuou Feito do mais fino tecido Colete diz Perdão, é que eu estava entediada O fantoche de Colete diz Ei Edgar, você tem que ir em alguma atração do Star Park O fantoche de Edgar diz Não, não quero Estou muito ocupado sendo um emo triste e amargo Então me deixe sozinho E ô Colete diz para Edgar E aí, gostou da minha imitação? Ele diz aborrecido Eu não falo assim Em outra ocasião Colete diz para Edgar Vamos, não me diga que nunca quis experimentar uma destas Edgar 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 lê o rótulo do produto E ela diz Esta bebida contém corantes, preservantes, cafeína, açúcar, açúcar, açúcar e açúcar Edgar diz Ei Colete, não creio que seja uma boa beberista Ele diz Essa coisa tem tantos químicos, açúcares e porcarias que poderia ficar doente Colete diz Caramba, posso ver os sons e escutar as cores Edgar diz Ah, você já bebeu Nita vê Bia com uma abelha Então ela pensa Bia igual a abelha Abelha igual a mel Então ela chega para Bia e fala Quero mel Bia fica surpresa Para Nita Ela mais eu De repente chega aí o primo e fala Eu também E ela fica mais brava Edgar estava admirando seu novo cachecol dado pela Supercell Enquanto isso Alguém chegou para ajudá-lo Colete chegou e falou Que lindo cachecol Deixe ajudá-lo dando um nó para você Então ela começou a ajeitar o cachecol do jeito dela Colete deu um nó à borboleta e ficou rindo da cara de Edgar e ele ficou sem saber o que fazer Colete fez um sinal de positivo e disse Ficou bom Começou a rir Ela Pensando melhor, deixa eu ajeitar um pouco mais aqui Ela começou a mexer no cachecol de novo de todas as maneiras até que ela enrolou na cabeça dele e deu um nó E ficou gargalhando da cara dele de novo E ele ficou lá sem saber o que fazer de novo Até que o cachecol de Edgar se desenrolou por si só É como se ele tivesse criado vida Tentou acertar um golpe em Colete Se desviou e saiu correndo E Edgar aproveitou a situação para sair correndo também Colete olha para Edgar carregando muito peso e fala Isso parece estar pesado, deixe-me ajudar você Edgar Ah, ok Ele dá as caixas para o seu cachecol e fala Ajude-me segurando a minha mão Ele segura a mão dela, ela fica meio sem graça e ele faz um sinal de positivo para o cachecol como se dissesse Bom trabalho, cachecol Edgar gostando muito de Colete, mas ela só fica abraçando o boneco do Spike Ele tenta roubar um beijo dela, será que ele conseguiu? Só que não, o boneco do Spike estava no caminho Um tempo depois, Colete perde seu boneco do Spike e diz Onde está? Alguém diz Ei, Colete Edgar diz Está procurando por isso? Ela Oh, sim Ela diz Dê ele para mim Ela tira o boneco do Spike da frente e finalmente dá um beijo em Colete Estou surpresa, mas gostou bastante do beijo Edgar devolve o Spike para ela e diz Ok, tem que voltar para o trabalho agora Colete ficou meio confusa depois disso Um tempo depois, Edgar diz Mas que tal se compramos dois cordões escrito amor com o coração dividido? Colete diz Eu prefiro pelúcia dos Brawlers Um tempo depois dele já estar namorando Edgar pensa Eu preciso de um jeito de me livrar dessa pelúcia do Spike Colete continua gostando muito do seu bonequinho de Spike Edgar vem vestido de Spike Finalmente, Colete o abraça e se livra da pelúcia do Spike Tendo seu próprio Spike vivo Depois de estarem já bastante tempo juntos e estar bem entronizado Colete diz para Edgar no meio da batalha Aquele Brawl tentou me matar E Edgar ficou muito bravo E ele está com poder 20 de ataque De repente a DS fala Uau, a cor deste cachecol é tão legal Edgar retruca Não toque no meu cachecol De repente a Pipe passa por ele e fala Uau, esse cachecol é tão confortável Do que ele é feito? Edgar diz Não toque no meu cachecol De repente a Penny passa por ele e já fala Não toque De repente Edgar fica muito zangado e quer agredir todo mundo Bia fala Corra Dinamarca pula para o lado Tick sai correndo E Block fala Ele é muito agressivo quando está relacionado ao seu cachecol De repente Edgar escuta uma voz que ele reconhece e fala Edgar, olhe Colete diz Eu fiz um barco Ele diz Que ótimo E fica calmo Um outro dia Edgar está sentado e ele diz Você terminou? Colete diz Sim Colete diz Eu me diverti muito Edgar diz É bom ouvir isso Colete fala A contagem regressiva começará daqui a pouco Você está pronto? Edgar diz Colete Ela Sim Ele aponta para o lado e fala Olha a Piper Colete olha procurando Onde? Colete faz uma cara e diz Eu não estou Edgar interrompe ela e dá um beijo no rosto dela E sim Edgar aponta seu cachecol para Colete Em forma de uma arma e fala Bang E ela fica surpresa E ela fala Bang E ele coloca a mão no seu coração e de repente Ele dá um super coração para ela como se dissesse É o barulho do meu coração por você Um outro dia Edgar traz um pacote para Colete E ela fica curiosa Só que ela não fica muito animada não Mas quando ele diz que é uma flor de um certo cacto Ela lhe dá um super beijo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.